Música A gamificação Apesar de ser uma palavra nova Que está em moda atualmente É algo antigo Em 1938 Um historiador Norueguês Chamado Johann Jusinga Ele lançou um livro chamado Homo Ludens Que seria a evolução do Homo Sapiens Ou seja, o homem que joga Então ele analisou o jogo Inserido na cultura Com Os aplicativos Os smartphones E essa comunicação Unipresente, comunicação ubicone presente Diversos Aplicativos e sistemas Que não são jogos Começaram a ganhar elementos de gamificação Ou seja, começam a inserir Sistema de pontuação Ranking, competições Em atividades normais São elementos dos jogos digitais Que acabam indo Para um outro contexto Para gamificação É como você aprender A investir na bolsa de valores Por exemplo Então você pode Transformar isso Num game Você tem alguns aí Que você consegue acessar Você ganha um valor Mas você vai investindo De forma fictícia Mas os dados Que são Desse jogo São São reais Então você pode Perder tudo Porque você fez um investimento Mal feito Ou você vai ganhando Então aí é um lugar Que você vai jogando Com a máquina E entendendo um pouco Como funciona A gamificação Se a gente olhar Para os smartphones Todo mundo usa smartphone E usa uma série de aplicativos E muitos desses aplicativos Que provavelmente A gente já usa no dia a dia Eles tem componentes de jogos Por exemplo Tem um aplicativo chamado Duolingo Que é para ensino de línguas O Duolingo é inteirinho Gamificado Ou seja Você acumula pontos Você entra num ranking Você recebe bonificação E tem recompensas no final E além de tudo Você aprende um novo idioma Falando na área de educação Uma coisa muito interessante Existe uma escola Nos Estados Unidos Onde ela Ela foi construída Inteirinha Com base Na gamificação Todas as atividades São gamificadas Do começo Ao fim E o que mais interessante É uma escola pública Ela se chama Quest to Learning E ela não tem provas Tem desafios Não tem prova final Tem final boss Não tem atividades Tem atividades para nota Tem atividades lúdicas Que visam a construção de algo Então O gamer está sendo inserido Cada vez mais No nosso cotidiano E muitas vezes A gente não está nem percebendo Muitas escolas hoje Já olham para a programação De computadores Como se fosse um novo idioma Assim como Aprendo minha língua materna E aprendo outros idiomas Além das ciências Exatas Humanas E afins A programação Que é uma ciência exata Ela entra também É um novo idioma Que você fala Um outro caminho interessante De gamificação É como você põe A narrativa de games Em alguma coisa Então a gente tem aí Uma técnica Que a gente está trabalhando De fazer a narrativa De game Durante a aula Então eu não estou trazendo Um game para a aula Mas a forma como Eu trabalho o conteúdo É gamificado Então por exemplo Eu tenho Um objetivo Para aquela aula Eu vou criar momentos De contratempos Então é a hora que Você põe um aluno Em situações Que não sai sozinho Ele tem que Contratempo E a gente chega Num momento de catástrofe Então Aí o aluno Opa, para Aí o aluno tem que rever Todos os conhecimentos Para ter uma reação Aí ele chega num dilema Nessa reação E toma uma decisão Hoje você fala De realidade aumentada Realidade virtual Hoje não A gente já fala Há um certo tempo O que acontece é O quanto você Fica ou não imerso Quando eu estou Num ambiente imerso Com óculos E eu estou com som Tudo fechado Eu também estou fazendo Uma imersão E eu tenho Um limite De realidade Só que aquele ambiente É tão rico Tão real Que Você pode Se perder Em algum momento Mas Essa imersão Você pode usar Para muitas coisas boas Desde treinamento De um piloto Ou Você cria Um ambiente imersivo E você põe um robô Para entrar Num lugar perigoso Lá no Japão mesmo Na usina Que teve problema Com o terremoto Imagina Eu não posso Ter uma pessoa lá Porque a radioatividade Está muito alta Mas eu ponho um robô Lá dentro E eu estou gerenciando E pilotando esse robô Muito distante Num momento muito seguro Você põe um submarino Imerso no mar E eu não preciso Estar lá Correndo risco Da pressão De tudo Então você tem Também esse lado Interessante Da imersão Da simulação E que isso tem Acabado em alguns Aspectos Ajudando A medicina Está indo muito forte Para essa área De você ter robôs Fazendo cirurgias Então em alguma cirurgia Você já tem robôs Com altíssima complexidade E o médico Já não toca mais No paciente Ele vai via o robô E fazendo toda a manipulação Então também começa a mudar A forma como você Ensina os médicos Então tem muitas mudanças E aí mexe com a cultura Porque aquele médico familiar Já não O médico não vai mais na sua casa Você pega um aparelho de telefone Pega uma pulseira Põe no seu braço Conecta no celular Manda as informações Para o seu médico A distância Aquela pulseira vai Mede impressão Mede tudo Fala Tudo Tudo Fala Analisa E o médico de longe Fala assim Ah ok Então toma esse remédio Né Então Vamos chegar nesse ponto Vamos O caminho e as pesquisas Vão para esse caminho Olhando para os jogos digitais Eles são divididos em vários gêneros Né Existem jogos de estratégia Puzzles Quebra-cabeças Tiro Velocidade Carro Futebol Existe um sem número de gêneros Mas o personagem em si Né Ele é um personagem Dentro daquele contexto Né Por exemplo Snoop é o Snoop Em qualquer cultura Aquela personagem Obviamente ela vai ter aquele visual Assim muitas tem o visual mais ocidental Mas tem muitas com outros tipos de visuais também Né É A gente Aqui no ocidente Eu nunca fui para o Japão Mas um amigo meu Lá da Marquês Que tem um projeto de pesquisa Sobre realidade virtual Ele visitou o Japão Nas últimas férias Ele falou assim Você não faz ideia O que é a cultura game Parece que existe o game E depois todas as outras formas Né Primeiro vinha o jogo Depois o cinema A literatura Né É uma Falou que é uma coisa Então assim A gente talvez não tenha muito acesso Né Mas Os jogos japoneses Né E a tecnologia Que foi criada no Japão Ela influenciou Todo o ocidente Né A estética está ligada A cultura da empresa Que desenvolve Se eu pegar Só um Um profissional Da área de jogos É Ele Ele sabe fazer o jogo Ele sabe fazer o ambiente 3D Ou não É Mas eu preciso De um especialista Da área Então Para eu fazer um jogo Eu tenho que ter alguém De áudio Música É Alguém de programação Alguém de interface Então Você junta Essa equipe interdisciplinar E aí você Sai esse jogo A gamificação está muito ligada com a inovação E hoje a inovação é a base da economia criativa Então muitas empresas olham para a gamificação pensando na inovação O game acaba sendo inserido não só do ponto de vista econômico Para a venda de algo Mas também para a área educacional de treinamento Isso quando eu olho para as empresas A gente acaba consumindo muita tecnologia de fora Mas as startups brasileiras usam essa tecnologia para criar coisas novas Existe um grande movimento de startups mesmo Tem um exemplo muito interessante de um ex-aluno nosso da computação Da ciência da computação lá na Marquês Ele começou a criar um aplicativo Que era Para uma empresa de bebidas Para monitorar Onde o vendedor estava Os entregadores estavam Para otimizar as rotas de trânsito Isso há uns 10 anos O aplicativo evoluiu Para um aplicativo de segurança familiar E que virou sucesso na Coreia Então é um aplicativo brasileiro Que começou para monitorar sistemas de entregas De empresas de bebidas E que virou Ele foi se transformando É uma startup Ela foi se transformando E hoje é um aplicativo de segurança familiar Que tem no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos Só que a grande base de clientes É na Coreia Do Sul Eu acho que a gamificação Ela vem complementar A literatura, o cinema, a TV A poesia, enfim Ela Inclusive, se a gente olhar para a literatura Existem livros que são gamificados Por exemplo, existe livro-jogo Onde você vai lendo e vai jogando ao mesmo tempo Se você quer que seu personagem faça isso Vai para a página tal Se você não quer Então é o elemento do jogo Na literatura Eu acho que cada vez mais Assim, sem Olhando para todos os limites Para não ter nenhum tipo de exagero Mas eu acho que cada vez mais Ela estará presente Nos produtos de uma forma geral Sempre, eu acho que para vender Desde criança a gente joga coisas Então as primeiras coisas que a gente faz Com uma criança de entretenimento É jogar algum jogo Dificilmente você pega a criança E fala assim Ela está muito agitada E fala assim Vamos parar para ler um livro Não dá Então vamos jogar alguma coisa Que você vai acalmando E aí você vai entretenendo Então O jogo está na nossa cultura É muito forte Então a gente vai Brincar na rua Vai jogar bola Vai andar de bicicleta Vai brincar de esconde-esconde De pega-pega Então Isso está inerente A nossa vida Num certo instante Das crianças O que eu percebo É que elas são muito mais colaborativas Do que competitivas O jogo faz parte A brincadeira faz parte De forma colaborativa Em algum momento Nós adultos A gente poda A criatividade da criança E a gente poda A colaboração Eles passam a se tornar Mais competitivos Eu vejo que Algumas escolas Trabalham esse lado Muito bom De colaboração Então você cria Uma criança mais colaborativa Mais integrada E alguns lugares Principalmente Quando você chega No ensino médio Perto de prestado vestibular A competitividade É É violenta Então você perde Aquela colaboração Aquela coisa E vira competitivo Tem Tem porque pode ser Viciante Se você não tiver Pontos de controle Quer dizer A gente já tem notícias De pessoas Que ficam jogando Horas 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 A fio Isso Um jogo E acaba morrendo Porque não para nem Para fazer as necessidades básicas Tem a questão do monitoramento Porque assim Você está o tempo todo Sendo monitorado Isso é Se você não quer ser monitorado Você tem que olhar Para esses aplicativos Para esses recursos todos E simplesmente desligar As opções de monitoramento De acúmulos E consumir O que tem muitos Não são possíveis Eu acho que O monitoramento É a principal O principal ponto negativo É assim É só a gente olhar Para a principal rede social Do mundo Os nossos Está lá Se você Deletar a sua conta Você ainda estará lá O seu cadastro Não é deletado Né Porque está lá Nos termos iniciais Pode ser que as pessoas Não te achem Pode ser que As pessoas não te acharem Você vai ficar invisível Mas você ainda É um registro No banco de dados Do Facebook Na verdade Eles são Usados Para Para a publicidade Direcionada E venda direcionada Né Não sei se vocês Já se depararam Com essas questões Do tipo Estou conversando Com um assunto Com um amigo meu No Facebook E aí de repente Aquele assunto Começa a aparecer A publicidade Ali do lado Né Você começou Conversou Sobre um assunto No WhatsApp Aí você vai para o Facebook Pode ter publicidade Sobre aquele assunto lá Né Eles usam Os dados Dessa forma Informação Demográfica Informação De perfil Social Idade E direcionam Produtos Os nossos dados Armazenados Na grande nuvem Estão lá Eles são Quem detém Nós somos donos Mas a empresa Também detém Esses dados Né É só a gente olhar Para os nossos e-mails Né A gente não usa Um sistema de e-mail Criptografado Né Que o Snowden Sugere lá no livro dele Né Ele sugere Uma tecnologia de e-mail Uma tecnologia de mensagem instantânea É tudo muito restrito São as tecnologias Que não podem ser monitoradas A gente não usa A gente usa o Hotmail Gmail E tudo isso que pertence às empresas americanas O Facebook Que pertence às empresas americanas E assim por diante No plano de aprendizagem A gente estimula o aluno A buscar algo Eu posso Durante a aula Fazer algo Um contexto bem fechado E aí Eu limito o aluno Aquele espaço de conhecimento Eu posso trazer uma gamificação Em que ele fique Só com aquele espaço de conhecimento Limitado Então isso pode ser um problema Você acredita que Só o que está ali no game É o que existe Então Por isso que eu acho O importante é Explicar para a pessoa Olha Aqui você está Numa simulação Você está fazendo Tirando uma fotografia De uma realidade E trabalhando Existe muito mais Além disso Então Um dos pontos negativos É que de repente Você pode fechar nesse mundo E a criança Até um certo ponto Acreditar que é só aquilo Que existe Talvez mais a máquina Substitui o homem Em mais atividades Então no futuro A sua concorrência Não é mais com uma outra pessoa É com uma máquina E a gente não sabe lidar com isso ainda Obrigado